A marca Retroid Pocket acaba de confirmar que antes do final do ano vão lançar as cores Fantastic pro Retroid Pocket 3. Pra quem não sabe, essas são cores transparentes que eles já lançaram pro Retroid Pocket 2 anteriormente, e o nome Fantastic faz jus às cores. Elas realmente são fantásticas e divertidas. Essas opções de cores são claramente inspiradas numa linha transparente do Nintendo 64, que tinha tanto o console transparente quanto o gamepad na mesma cor. Eles foram uma sensação na época, eu nunca tive, mas eu adoraria ter uma coleção completa dessas. A ideia de várias cores é muito boa porque dá vontade de colecionar. E esse é o mesmo raciocínio da Retroid. Eles lançam essas novas cores pra gente comprar mais unidades do mesmo console. E eles pensam que enganam a gente? Bem, eu pelo menos eles enganaram. Eu com certeza vou comprar esse roxo transparente pra ficar de par com meu Retroid amarelo, ou laranja, como eles descrevem no site deles. Se você não conhece o Retroid Pocket 3, eu tô deixando o vídeo de primeiras impressões dele aqui nos comentários, mas resumindo, ele é um ótimo console portátil custo-benefício, ele é bonito, pequeno, é capaz de rodar Nintendo 64 e DS com perfeição, muita coisa de PSP, alguns jogos selecionados de GameCube, Wii, Playstation 2. O Retroid Pocket 3 é, certamente, uma das minhas maiores recomendações nessa faixa de preço. E a melhor parte é que ele vende no AliExpress via loja oficial, também tem link aqui embaixo. Uma das coisas que eu mais gosto nele são as cores já disponíveis. Todas elas são altamente nostálgicas, e eu, quando criança, eu tive o Game Boy Color amarelo, Pikachu Edition. Foi o meu primeiro console portátil. E minha esposa, ela teve o Game Boy Color Atomic Purple, que é o roxo transparente. Eu vou comprar pra mim, com a desculpa que é um presente pra ela, e vou acabar ficando com os dois ali no meu escritório. Mas também é bem maneira a possibilidade de nós dois termos essas mesmas cores da infância em consoles modernos. Mas pra isso acontecer, a gente tem que votar. Eu abri hoje de manhã na minha aba Comunidade uma votação alternativa. Tem o link aqui embaixo pra você votar também. E tá interessante porque na minha comunidade, a versão preta transparente tá ganhando. Com o roxo transparente em segundo lugar, e o azul transparente em terceiro. Enquanto isso, na votação oficial da Retroid, lá quem tá ganhando com uma margem pequena é o roxo, logo depois o azul, e por último o preto. É um resultado completamente diferente da minha comunidade. Se você for lá votar, lembra de deixar um like no meu comentário. E agora eu queria analisar rapidinho esse post da Retroid. Na primeira frase, eles dizem que sempre querem ouvir a opinião dos clientes. Se você tiver quatro anos de metaforando feito eu, você já deve saber que isso daí é manutenção da aparência. Eles querem mostrar que sempre nos escutam, depois de toda a polêmica que teve no lançamento do Retroid Pocket 3. Eu não vou entrar em detalhes sobre ela aqui, eu já fiz alguns vídeos sobre isso, vou deixar aqui na descrição. E prosseguindo aqui no mesmo post, eles dizem que o lançamento tá previsto pra antes do Natal. E que apenas uma dessas cores vão ser produzidas em massa. Por isso que o seu voto é tão importante. Diria que é ainda mais importante que as eleições presidenciais aqui no Brasil. Eu votei no roxo transparente, cada um pode ter a sua opinião. Mas se você discorda, eu tô disposto a lutar pela minha cor predileta. Você escolhe o lugar e a hora, pode ser o punch-out de Nintendinho ou o box dentro do Wii Sports. E agora falando sério, eu quero saber. Você teve o Nintendo 64 transparente? Já conhecia as cores Fantastic da marca Retroid Pocket? E qual a sua cor Fantastic predileta? Me conta aqui nos comentários. Se você curte o meu conteúdo, lembra de deixar o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Emini, como sempre. Eu volto no instante. Meu nome é Silv liberty. Eu pedi calorseason. Eu fiz o meu conteúdo. Eu sou um fúrb. Eu sou uma espéciezy. Tchau, tchau.